Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Jaqueline e hoje a gente vai fazer uma maquiagem usando alguns produtinhos que eu comprei na Ulta e também alguns ainda que tá aqui que eu não usei, tem um bom tempo. Então, bora pra esse vídeo? Vamos começar, né? Eu já hidratei minha pele, eu fiz uma máscara pra hidratar a pele primeiro, né? Precisa, precisa dar uma hidratada. Agora eu vou usar, então, o primer. Eu vou usar esse daqui da Rare Beauty. Faz muito tempo que eu não uso ele. Esse daqui é o de iluminar, tá? É um primer iluminador. Pronto, passei um pouquinho, não passei muito, que o meu rosto já tava bem iluminado por causa da máscara hidratante que eu usei, tá? Vamos pra base, eu vou usar a Becca. Bom, o corretivo que eu vou usar é esse daqui da Maybelline. Ele é novo, né? Na coleção. Não, nunca usei. Então, vamos ver se ele é bom. Ele parece ser fino, a cor dele. Tá meio amarelado, né? A cor aqui. Só passar o restinho que tava aqui na mão, pra não ter desperdício. O aplicador dele é diferente. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele é meio tortinho e bem fininho. Realmente, é um corretivo bem fino. Diz a Maybelline que ele aguenta 30 horas, que é o Active Wear. Eu achei a cobertura muito leve. Não sei o que vocês estão achando, mas eu achei. Vou chacoalhar aqui e passar de novo, pra ver se fica melhor. Se você gosta daquele super, da super cobertura, acho que não vai ser o caso aqui desse corretivo. Até na hora de passar ele, você percebe que ele é mais fino. Ele não é grosso. Vamos ver. Eu não vou selar agora, pra dar uma olhada como ele vai acumular e tudo mais. Acumular ele vai, isso é fato, porque eu tenho linhas aqui, né, embaixo. Então, não tem como correr. Mas, às vezes, não é... não acumula muito, né? Tem alguns corretivos que acumulam, mas acumulam pouco. Veremos. Aí, outro produto que eu quero usar hoje, é esse daqui. Da Astérico. Astérico? Acho que é isso. Astérico. Não sei como é que fala o nome. Mas é uma paleta de contorno e iluminação. Tá? Eu quero usar o contorno, pra ver se eu consigo contornar aqui um pouquinho com ele. Oremos. Vou até pegar um pincel fininho, língua de gato, se eu achar. Bom, peguei um pincel assim, chatinho, achatadinho. E vou pegar aqui uma cor, pra dar uma... Só não sei que cor que eu pego, sabe? Porque tem... vou pegar mais clara, porque se der ruim, mais fácil. Ai, gente, nada! Ficou meio rosa, né? Agora. Parece que esfumou super bem. Enfiar mais produto, até dar errado. Outro do pão. Tô dando batidinhas, pra dar uma esfumadinha. O que vocês estão achando? Acho que ficou bom, até. Confesso que eu não esperava. O que que eu fiz? A primeira, eu achei que ficou muito claro. Então, eu peguei essas duas cores aqui, pra tentar dar uma... Equilibrada, sei lá. Vou tentar passar um aqui no nariz. Oremos. Que, né? Nariz é complicado. Antes, eu vou jogar um pouquinho aqui na testa. Não vai ficar bom. O do nariz é mais complicado. Olha, gostei dessa paleta. Eu achei ela mais... Tô usando só o restinho, tá? Achei ela fácil de trabalhar. Ela esfumou bem. Não ficou marcado. Achei que deu uma esfumada. Tipo, meio que ficou... Top. Vamos ver como é que tá o corretivo? Deu uma acumuladinha. Mas, assim, totalmente esperado. Nada de anormal. Então, vou dar uma selada aqui, já. No rosto todo, também, né? Eu vou concentrar um pouquinho. O pó que eu tô usando é esse da Revlon. Eita. Deu uma super estourada. É o Translucent Powder. Vou selar o rosto. Já que não tem mais nada aqui de produto cremoso e tal. A sobrancelha, eu vou usar o produtinho de sempre. Esse daqui, como vocês já sabem, é o Wikilux Unibrow. Precisa é fazer a sobrancelha. Isso sim, gente. Precisa urgente de alguém fazer a minha sobrancelha. Eu vou fazer todo o rosto. Aí, depois, a gente vai pros olhos, tá? O iluminador que eu vou usar... Esse daqui, ó. The Good Girl. Da Luchi. Não sei como é que fala. London. Aquela, não sei como é que fala London. Ele é bem bonito, né? Deu um... Estourou. Ó, sem nada. Com ele. E se você tá assistindo o vídeo, né? Já aproveita, se inscreve aí no canal, caso você não seja inscrito. Comenta nesse vídeo. Comenta o que você quiser, gente. Ideias de vídeo. Fique à vontade. Comenta esse vídeo. Compartilhe ele. Dê o seu like, porque é muito importante. Né? Vou usar o... Esse daqui, né? O... Esse aqui é um bronzer da Becca. Eu vou usar ele aqui como meu blush. Eu gosto muito de usar ele. Eu achei ele tão bonito. Pena que a Becca fechou, gente. Não sei por que que fechou. Poxa, era tão bom. Acho que tá bom, né? Ela... Esse daqui não entrega muita cor, eu acho. Mas entrega, eu senti brilho. E eu acho que fica bem bonito. Como se eu já não tivesse bochecha o suficiente. Eu ainda coloco brilho pra ficar assim. Pram. Vamos então para os olhos. Depois eu vejo a questão da boca. Nos olhos, eu tenho... Eu tenho essa paletinha aqui que eu ganhei há muitos anos, praticamente. E eu nunca usei. E tenho esse daqui também. Que, na verdade, isso daqui é um bronzer. Da S... Não. D-L-S Bronzer. Só que... É um bronzer, tipo assim. Não dá pra mim, entendeu? Só se eu fosse morenaça. Coisa que, né? Como vocês podem ver. Não é realidade. Então eu vou usar ele como sombra. E quero usar também essa paletinha da Covergirl. Essa paletinha aqui. É a cor 102. Tá? Que é a Sweet Escape. Vou começar com o marrom mesmo. Que tem nessa paleta. Tá? Deixa eu fazer aqui primeiro um swatch. Das três cores que tem. São três cores básicas. Tranquilíssimas, né? Como vocês puderam ver. Eu vou fazer o seguinte. De um lado eu não vou usar nenhum primer. E do outro eu acho que vou usar primer. Nos olhos, né? No caso. Pra ver se vai fixar mais. Vamos ver. Esse marrom é bem sutil. Mas é um marrom bonito. Ele tem brilho já. Não é mate. Mas é bonito. Vou pegar o branquinho. E vou usar abaixo da sobrancelha, tá? Deu uma iluminada boa. O que vocês acharam? Eu gostei até. Da iluminação que foi aqui. Aí agora eu tô. Uso o rosinha ou uso o meu bronzer? Eu acho que vou pegar o bronzer. Vou aplicar aqui no resto dos olhos. Né? Aí você fala. Não sei, Jaqueline. Se vira aí. Exatamente. Vou pegar com o pincel. Olha, tá me saindo um olho bem dia a dia mesmo. Vou pegar então agora o... Essa cor aqui que é mais... Um rosinho? Tipo um rosinho, sei lá. Aplico, já dou umas batidinhas pra dar uma esfumada. Pincel de novo. Ficou, tipo assim. Vou trabalhar, entendeu? Ficou uma maquiagem bem isso. Eu vou fazer o outro olho. E aí eu volto pra gente finalizar o olho, a boca e tudo mais. Beleza? Pronto. Voltei com um lado já. Ok. Agora a gente vai pro outro, tá? Eu vou usar o delineador. E oremos para que eu consiga fazer igual. Tem grandes chances disso não acontecer, mas tá tudo bem, né? O meu delineador, ele tá um pouco durinho já. Então eu vou usar esse produto aqui da Inglot, que é o Duraline. Ele faz com que o produto fique à prova d'água também. Além de amolecer. Então, né? Por isso que eu vou usar ele. Pra ele amolecer o negocinho aqui que eu esqueci o nome. Vou pegar só uma gotinha. E vou passar aqui. Acho que não tá igual, né? Parece que tá mais fino. Pela pincelicórdia, adivinha. Máscara de cílios. Vou usar essa daqui, que é da Nina Secrets. Para Eutora. Se você está pensando em comprar essa máscara, eu acho ela uma boa máscara, tá? Já digo. Fica assim. Batom. Quero usar esse contorno aqui, que é da Mellow. A cor dele é a Rose. Eu já usei ele aqui no canal. A cor é Rose, mas Rose mesmo eu não vejo nada. E por cima, quero usar esse batom aqui da Estila. É o Stay All Day. A cor dele é perla. Ele é muito claro. Então, vamos tentar usar com parcimônio aqui. Ó como é que ele é. Acho que estraguei a boca, né? Sendo assim, vou passar um gloss. Que talvez misture melhor uma coisa com a outra. Esse daqui é da Essence. É o Shine Shine... Shine Shine Shine. É o Wet Look Lip Gloss. Não sei muito se eu gostei dessa boca não, mas é assim que vai ficar. Então, vamos falar aqui dos produtos que usamos, né? Como um todo. O primeiro produto novo que nós usamos foi o corretivo. Eu já dei algumas considerações de primeira impressão que eu tive com ele. Ele deu uma acumulada, mas não foi muita. Ele não tá com aparência de ressecado. Tá tranquilinho aqui. Ele é um corretivo bem leve. Eu acho que a cobertura dele... Não sei se aqui tá dizendo qual é a cobertura dele. Mas ele, pra mim, é uma cobertura leve, tá? Tipo, bem... Até porque quando você passa ele, ele é bem ralinho. Então, pra mim, a cobertura dele é leve. A cor que eu comprei foi a 11, tá? Aí o próximo produto que usamos foi esses dois aqui. É... Essa palitinha aqui é bonitinha. Só que ela é bem, tipo assim, fraquinha. Então, eu ia colocar um lado com potencializador, né? Com primer de sombra. Só que eu esqueci que eu já tinha passado o pó e não ia dar muito certo. Então, eu resolvi deixar pra uma outra ocasião. Mas, ela é uma palitinha bonitinha. Só que, assim... Fraquinha em pigmentação, tá? Então, não... Acho que não vale a pena comprá-la. A não ser que você use com um potencializador. Creio que com potencializador vai ajudar bastante. O bronzer, ele... Como bronzer, né? Não dá pra ser usado em mim. Mas, em sombra, eu achei ele muito bonito. Ele é esse bronzer aqui que ficou. Ficou bem bonitinho. Gostei dele. E ele é macio também. Então, bem bonito. Se você tem uma pele morena... Tipo... Eu acho que essa cor fica bonito. Que é um... Um dourado, assim. Vai ficar show de bola. Mas, na minha cara, vai ficar uma mancha, né? Então, não dá. Agora, vamos para o Duraline. Eu, tipo assim... Eu não sei se ele vai realmente ficar à prova d'água, né? Também não vou fazer o teste agora. Mas, o que eu queria que era amolecer o meu delineador. Ele cumpriu. Então, pra mim, isso tá perfeito. Ótimo. Maravilhoso. Batom. Que eu usei, né? Agora, esses dois. Essa cor é muito clara pra mim. Fica com cara de mortiça. Não dá certo pra mim. Mas, eu acho que dá pra fazer algumas gambiarras e usá-lo junto, tá? O Lip Gloss, ele fala que dá um efeito pampling. Não sei se dá mesmo. Porque eu tenho que fazer o teste. Mas, o que eu sinto é uma refrescância. E ele tem uns brilhinhos muito bonitos. Talvez seja esse o efeito pampling, né? Tem uns brilhinhos. Então, dá aquele... Como é que se diz? E eu esqueci o nome. Pra variar. Esqueci mesmo o nome do bagulho. Mas, o brilho dá o efeito de estar com a boca maior. Acredito eu, né? Pode ser isso. Gente, esses foram os produtos novos. Ai, eu esqueci. Esqueci de falar desse daqui. Adorei. Também. Gostei muito. É muito fácil de espalhar. Nossa, eu achei que ficou bem bonito. Não ficou marcado. Eu gostei bastante. Impressionada. No final, a maquiagem ficou bonita. Até meu delineado deu até que certo. Ficou assim, perfeito. Mas, né, gente? Evoluções acontecem. É que pincel chanfrado é mais fácil de usar do que a própria caneta. Na minha opinião. Então, esse é o vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado. Se tu gostou, já deixa o seu like. Compartilha. Comenta aí o que você achou dos produtos. O que achou da maquiagem. Qual deveria ser o próximo vídeo do canal. Me dei ideias. Pra eu poder gravar pra vocês. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!